Fala, minhas estrelinhas! Tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é pra agradecer vocês e alguns youtubers que vão estar aqui na descrição que me ajudaram a bater essa meta, que é de mil inscritos e eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim, os youtubers que me ajudaram, os canais deles todos vão estar aqui na descrição e principalmente a vocês, meus inscritos. Por gostarem do conteúdo que eu posto aqui no canal, que eu faço isso só pra deixar vocês felizes e eu já até pensei em desistir do canal, mas foram vocês que impediram de eu fazer isso. Então, muito obrigada de verdade. Amo vocês, estrelas do meu coração. E aí